O prefeito Roberto Naves convocou uma coletiva para anunciar o primeiro caso confirmado de coronavírus em Anápolis. Uma mulher de 69 anos que veio há poucos dias da Itália apresentou sintomas e o teste para coronavírus deu positivo. Trata-se então de um momento onde a gente sai do nível zero e passa para o nível um. Ou seja, momento onde a gente não tinha nenhum caso confirmado até o momento, para o momento onde a gente identifica o nosso primeiro caso. A mulher com coronavírus está em quarentena em casa. Os parentes que tiveram contato com ela também deverão ficar em quarentena. Uma equipe da Vigilância Sanitária está levantando todas as informações para saber se essa mulher teve contato com outras pessoas aqui de Anápolis. A equipe de Vigilância Epidemiológica Mediante Osteonamento está nesse momento fazendo levantamento epidemiológico para que a gente possa traçar o que a gente chama de linha do tempo. Inclusive com dados relacionados ao trânsito, qual é o voo, onde chegou, que data chegou, quem estava e fazer os acionamentos legais junto à Anvisa, a empresa aérea e todos os outros trâmites que são necessários. O prefeito anunciou que o município deverá intensificar ainda mais as ações para conter o avanço do coronavírus aqui na cidade. Nós precisamos contar com a colaboração de todos a cidade, nós vamos contar com a colaboração de todos os empresários. É um momento em que nós temos que colocar a vida das pessoas acima de qualquer outro tipo de interesse. Então pensando realmente no contágio, pensando realmente na população anapolina, nós vamos tomar as medidas que forem necessárias.